Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, eu sou a Russinha que estuda português E se vocês estavam pensando que eu sou a única Russinha no Brasil Não! Talvez não, não estavam pensando De qualquer jeito, agora chegou mais uma Olá! E minha amiga russa que agora também mora no Brasil Também em São Paulo E também em São Paulo Olá gente, o meu nome é Irina e agora também moro no Brasil Hoje eu convidei a Irina para descobrir essas primeiras impressões Porque ela chegou muito mais recentemente do que eu E ainda tem esse uau efeito das coisas que você está encontrando aqui Tá, ainda tem, ainda tem Primeira coisa que muitas pessoas me estão perguntando o que eu faço aqui Eu trabalho, eu trabalho Eu aprendi português antes de vir para o Brasil E agora estou morando aqui Eu estou chocada na verdade Porque eu pela primeira vez, a gente fala português Eu pela primeira vez, quanto eu te conheço Porque até do início do vídeo a gente estava falando russo aqui gente Sim, sim, desculpa É mais fácil para nós Então a gente facilita Mas agora o seu português está, olha É maravilhoso Quanto tempo você estuda? Pois eu moro aqui menos que um ano Mas é assim Ou alguns meses Ah, algo assim Algo assim Mas eu tinha aprendido antes Porque eu já tinha falado espanhol E num momento eu pensei que Falando espanhol seria um desperdício não aprender português Tem uma cultura muito diferente Cultura muito cheia de livros De coisas que todo mundo conhece Que legal chegar no Brasil já falando português Eu agora lembrei meu primeiro ano Sem habilidade de falar com as pessoas Sim, é muito legal Deve ser Porque eu não tinha isso Eu já estava aprendendo aqui Mas é legal que você já aprendeu lá Morando na Rússia Alguma coisa da cultura brasileira Já apareceu na sua vida? Acho que a primeira coisa brasileira Que apareceu na minha vida Foi quando eu era criança E isso foi uma das séries É claro É sempre É sempre É clone É clone Somente por amor, gente Vocês sabem disso, né? É um clássico Infância de várias gerações Não se é uma geração alguma Na Rússia Tipo determinada Mas até podemos dizer Várias gerações A infância associada com novelas brasileiras Com novelas brasileiras Que você vem da escola E com a sua avó Você começa a assistir as novelas Às quatro da tarde Acho que o clone foi às cinco Às quatro da tarde Mas eu fui chocada Quando eu... Você conhece essa música do começo? Quando depois de aprender português Eu escutei de novo essa música Eu di conta Que tem palavras E agora você começa a entender Que tudo isso Na verdade Significa alguma coisa Tem palavras E cada palavra Tem um significado Foi uma impressão Muito profunda Um novo mundo Um novo mundo Tudo esse tempo Isso tinha sentido Ah, pergunta Você já provou Assistir algumas das novelas Já em português? Eu tentei assistir de novo O clone Já em português Já em português Eu ainda não Mas talvez seria maravilhoso É maravilhoso Mas é muito diferente Do estilo De novelas de agora Que você tem que ter Muita paciência Para assistir Uma mirada De... Pausa De pausa Por quê? Porque é arte É tipo teatro Sim, sim É mais teatro Que as novelas de agora Que você... A gente agora Está acostumado A alguma coisa Muito mais rápida Dinâmica Dinâmica Isso Anoclone Só é Só já de estar olhando Para você Dez minutos E isso já é E depois tudo vai para Propaganda Propaganda E depois propaganda E começa de novo Com esse óleo E também outra coisa Que eu gostava muito Nesse momento Quando eu comecei A aprender português Foi a música Foi bossa nova E eu gostei muito De como o português Só Para mim Pareceu maravilhoso Pareceu muito sentimental Muito... Com muita paixão E eu gostei muito Eu queria aprender isso E aprender a falar E poder ler Muita literatura brasileira Que também é famosa Na Rússia Na verdade Depois de aprender português Depois de vir para cá Eu dei conta Que a gente Na Rússia E também em outros países Tem muita coisa Que é brasileira Mas não todo mundo sabe Ninguém sabe Por exemplo Outro dia Eu postei uma foto Da cidade E uma amiga de Alemanha Me escreveu Olha E vocês também Têm pichação? Eu Para ela É uma palavra brasileira Isso veio daqui Para a Alemanha Então Muitas pessoas Têm esse tipo de coisas E não sabem Que é algo do Brasil Eu queria perguntar Uma coisa Vamos Você sabe que Malte Cote Tambor Sim Sim Eu sei Eu já sei Mas geralmente As pessoas não sabem E eu não sabia antes Para chegar no Brasil Vou dizer a verdade A gente fala Da música Do Carapicho Eu sempre esqueço O nome da banda brasileira Bate forte Tambor Isso Que é Talvez Se vocês lembram No meu canal Tem vídeo Onde eu mostrei E comparei para vocês A música russa Que roubou A música brasileira Criou uma canção Como um vídeo Aleatório E as letras aleatórias E na Rússia Todo mundo pensa Que essa música é russa E todo mundo se está perguntando E por que esse moço Quer ir a essa cidade A Tambor Para que? Por que está lá? Porque as letras russas Não fazem sentido Não fazem? As letras Nessa música portuguesa Em português Brasileira Ela faz sentido Lá tudo lógico Não sei se você já leu Fala da cultura Fala da vida Que é do maior povo Minha terra Eu estou feliz E outra coisa É o vídeo Dessa canção russa Que lá tem Moças Família Adams Família Adams Também Mas também Tipo moças Que estão dançando Tipo samba E nada faz sentido E samba E depois No final Eles são como roupa Do Havaí Alguma coisa assim Eles são como Essas flores Nada faz sentido Assista o vídeo Gente Vocês tem que ver Esse vídeo Da canção russa Versal do carapicha brasileira E eu até não tenho Vergonha disso Porque eu acho Que é engraçado Tal demais Que eu já não tenho Nada sobre vergonha E o trabalho Você ganhou O trabalho aqui Porque aprendeu português Sim Eu aprendi português E comecei a trabalhar Numa empresa russa Mas eu lidava Com empresas brasileiras E também Com outras Com outras empresas Da América do Sul Tudo combinou Olha que como Tudo combinou Tudo começou Com o clone A culpa É do Lucas É do Lucas Algum Lucas Que está assistindo Esse vídeo agora Putz A culpa é minha Irina Conta pra nós Você chegou direito Pra São Paulo Aqui tudo bem diferente Do que como é na Rússia O que é marcante O que é mais Forte Da primeira Essa impressão Foi esse contraste Porque eu cheguei No inverno russo Que é verão Do Brasil Então você sai Do país Que está coberto Com neve E você chega Num país Onde você tem Flores Nas árvores Acho que isso O ano inteiro Acho que isso Foi uma das coisas Que me chamou Mais a atenção No primeiro momento Que lá na Rússia A gente não tem Orquídeas Por exemplo Nas ruas A minha avó Gosta muito Mas ela Eu acho que todos Os russos Amam Essas arquideias Porque elas São muito lindas E para nós Eles são super exóticos Tipo Um flor muito caro E muito Mimado Sim A minha avó Ela tem um regime Quantos dias Que dia Dar água Por horas específicas Horas específicas Minha mãe também Estava tentando Fazer alguma coisa Com a Orquídeas Na Rússia 30 minutos Na água Então É muito esforço E aqui Numa árvore Ninguém Ninguém faz nada E não só Orquídeas Mas também Outras Outras plantas Tipo Monstera Não sei E esse Se chama Castelo de Adam Olha que romântico Faz sentido Faz sentido Sim Na Rússia A gente chama Sou Monstera Mas eu aprendi aqui Eu pensava que foi Tipo de Monstro Sim Eu também Na Rússia Tem conexão Mais assim De algo Uma coisa Monstruosa Mas no Português No Brasil Castelo de Adam Cada dia Você aprende Alguma coisa Interessante Também falei Para alguns amigos É muito difícil Não se virar Um pouco De botânico Cada mês Tem outro tipo De árvore Outro tipo De flores Que você tem Que você olha Eu tenho Uma pergunta Para vocês Eu li Que o nome Dessa árvore É tipo Spatodea E também Se chama Xixi do macaco E eu não Entendi porquê Eu também Então Se alguém Alguém sabe Por que se chama Xixi do macaco Eu gostaria De você Deve ter alguma História Sobre esse árvore Mas não vou Tentar imaginar Por enquanto Nada Vou ler nos comentários Suas versões Por favor Compartilhe Então Para nós Aqui É como se fosse Outro planeta Cada árvore É outro Cada planta É outra Cada flor É outro Não que na Rússia Não tenha árvores E plantas Não A gente tem um monte Só que eles Completamente diferentes Porque o clima É outra Aqui O clima é tropical E todas As plantas São diferentes E eles São O que é também Importante Eles são Maiores Talvez Vocês sabem Como é mais frio Especialmente Quando tem inverno As raízes Das plantas São menores E as plantas Também são menores As árvores São mais baixas Tudo É mais Pequeno E quando Não tem inverno E tudo É quentinho Quase ano Todo Aqui você tem Todas as plantas Gigantes Eu tenho no meu celular Uma Minha própria coleção Dos fotos Quando eu fui Para algum jardim Aqui no Brasil E eu tirei fotos Perto das folhas Porque essas folhas Só folha Tem tamanho Da minha altura É só como você Está assistindo O filme Avatar É mais ou menos Assim No russo Média Se sente no Brasil Só para você imaginar E também Esse costela Costela de Adam Nunca vi desse tamanho Na Rússia Nunca A gente tem Tipo De tamanho Da minha mão Eu acho Que eles são No IC Mais ou menos E eu já vi aqui Pelo tamanho Do meu corpo Mas nas florestas Nas parques Lá Já eles Não tem limites Também O que me chamou Muito a atenção No começo Que Todo mundo É muito musical Sabe Que você Sai para Paulista Artistas E lá tem Artistas De rua E de qualidade Que muitas vezes Não é alguma pessoa Que acabou de aprender Alguma coisa E voou Aleatora Sim Umas artistas Profissionais Tem seus discos Que tem Estão no Spotify E lá também No meio da Paulista Dá um concerto Muito impressionante Uma vez Eu vi no Instagram De um Dos artistas Famosos De um grupo Dos Estados Unidos Que ele ficou 20 minutos Assistindo um show Desse artista brasileiro Na rua No meio da Paulista É verdade Especialmente No domingo Na Paulista Quando eles Fecham a rua Vira um festival Praticamente De arte Comida Música E não sei Encontros E massagem Qualquer coisa Você quer Tem lá Eu aí Até Acostumei-me Já com isso E tipo Eu penso Ah é normal Todo mundo Toca Dança Faz alguma coisa Mas na verdade Não é normal Não é assim Não é E até todos esses Eventos De música Sempre tem Alguma samba Ou tem algum Forró Você sempre pode ir Para algum lugar Onde as pessoas Tocam instrumentos Musicais Não são no fim De semana E por exemplo Se você vai Para tipo Forró Sempre vai ter Música Em vivo Sabe Que na rua É um evento É um evento Tem que pagar Para a entrada Com certeza Sim E acontece Uma vez Em três meses Sabe Eles trazem Uma banda Diferente E aqui É normal Ter uma Banda Tocando lá Pra mim Ficou Muito Muito Diferente E até As pessoas Nas ruas Normais Sabe O motorboy Para Ele sempre Canta Sempre quando Estou atravessando A rua No semáforo Você tem Aqui O motorboy Está esperando O semáforo Sempre Sempre canta Ou ele Tipo Você está fazendo Tipo Ritmo Ou algo Assim Sim Sim Dizendo Para mim Que eu sou O seu Astral Você te Amou O teu Segredo É algo Diferente Da Rússia Você já se acostumou Sim Sim Mas Isso Eu ainda Estou Erindo Muito Gosto Quando Passa Algo Motor Eu Nasci A 10 mil Alhos E Estou cantando Alguma coisa Com certeza Imagina Eu já me acostumei Vocês talvez Nem prestem Atenção Nisso Gente Mas isso É muito Diferente Mais um Segredo Da felicidade Da vida No Brasil E também Falando Do forró Eu Também comecei A dançar Forró Olha Só Eu pensei Que Estando Aqui No Brasil Eu preciso Aprender Alguma coisa De aqui Local Que não Ir para Tipo De dança Internacional Tip Aprender Alguma coisa Local Porque Claro Onde vai ter Os melhores Professoras Sim Por que você Escolheu Forró Eu gostei De tipo De dança Eu não sei Como dançar Mas Eu sei Vamos Para canto Doema Vamos Juntas Vou fazer Na sua escola Sim Vou fazer Tipo De aula Para você Quantas aulas Você já fez Ou quantos meses Você já está Alguns Tipo Cinco meses Mais ou menos Nossa senhora Olha Já quase Meio ano Sim Opa Nossa Dança Forró Em breve Hum A gente já vai ver Isso é show Com forró Você começa Aprender as músicas E também Aprende melhor O português Isso Facilita Sua conexão Facilita A conexão Também Com os brasileiros Que eu conheço Lá muitas pessoas A gente compartilha Um tipo De um hobby Tipo Interesse E isso Já Felicita Amizades O que eu notei Que Eu gosto Muito A quantidade Do street art E de grafite Que tem aqui Acho que É um capital Do street art Nossa Eu amo Esse seu jeito Você Empolgada Naturalmente Tipo De verdade Isso é muito legal Eu até Olho pra você Feliz Por isso Porque você fez Tipo Eu gosto Tanto Não É verdade Isso é um museu No ar livre Sim Sim Tem Umas artistas Impressionantes Famosas em todo o mundo Como Cobra O Eduardo Cobra Eu gosto muito Dos trabalhos dele Na Rússia As pessoas conhecem ele Geralmente Tem vários grafites Muito famosos Na Rússia Você conhece? Em Moscou Eu acho que Mais famosa Do Maia Plisetska Sim A bailarina Não lembro O nome da rua No centro Perto do teatro Balchoy Tem um grafite de cobra De uma Uma das bailarinas Mais famosas Rússias Eu lembro Que quando eu cheguei No Brasil Eu fui Que é tipo Ah E aqui tem tantos Trabalhos dele Tantos trabalhos em São Paulo Tantos trabalhos dele Cada vez que eu vejo Um tipo de trabalho Que eu não tinha visto Eu procuro um pouco Porque algumas Alguns desses trabalhos Também tem Simbolismo Ah Um significado Significado Tipo Descrição E com Esse contexto Você já consegue Apreciar melhor E você procura mais Mas também tem Muitos Muitos artistas Não tão famosos Sim Sim Porque aqui É como se fosse Cada um Tentando experimentar Ou tentar Suas forças E por isso Existem As pessoas Sem nome ainda Que são iniciantes E é claro Tem alguns Com um nome famoso Pelo mundo todo Mas eu vou falar a verdade Que eu não sou especialista Eu vejo Eu até consigo Reconhecer Que esse trabalho Do mesmo ator Mas os nomes Fora do Cobra Eu acho que eu não vou lembrar Mas eu gosto Eu gosto E eu procuro um pouco As pessoas de São Paulo Vão reconhecer Que em muitos lugares Tem tipo de uma Cara De uma moça azul Tem muitas Então eu pensava que Vou procurar Vou achar o nome Desse artista Muito fácil No Google Mas não achei Eu fiquei Alguns dias Você realmente Estava investigando 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 Para procurar O nome dele E achei Achei depois No Instagram No Instagram Que só tem Tipo páginas Dedicadas Ao Street Art De São Paulo Eles marcam lá E a gente consegue Saber um pouco mais Uma brincadeira Que também chamou Muito a atenção Que aqui Todo mundo É muito relaxado Com as regras Na rua Sabe Quando atravessar Esperar Tipo Verde Então eu ouvi Falar aqui Uma brincadeira Que também Esse Travesseiro Eu não sei Como você chama Faixa de pedestre Faixa de pedestre Essa faixa de pedestre É também Tipo do street art Que ninguém Presta atenção A isso É só Mais um tipo De pichação Na rua Dá pra ver Que ela chegou Recentemente No Brasil Você falou Cuidadosamente Que as pessoas Às vezes Não prestem atenção Nas regras Das ruas E eu lembrei Sobre o vídeo Onde a gente Estava falando Que no Brasil É a regra Não ter regras No Brasil É isso Tipo Alguém Cria No Brasil As pessoas Modificam E várias coisas Música E arte Você já ouviu Por exemplo Alguma coisa Tipo Lana Del Rey No Versal Forro Ou alguma coisa Assim Não A gente vai se divertir Depois de gravar Desse vídeo Alguma música Internacional No Versal Forro Ou Versal Pisadinha Algum prato Internacional Aqui no Brasil Vira na sua Modificação Qualquer coisa De fora Pode ser Modificado De qualquer jeito Sem isso Te agrada Se você está feliz Então está tudo bem Ninguém vai ter julgado Por isso no Brasil As pessoas São muito mais Lênis Sim Muito mais Também Livres Mais liberdade No ar Sabe E também Isso Que eu vejo Com tipo Cachorros Por exemplo O cachorro Ser um assunto Especial Aqui você pode Levar o seu cachorro Para um café Uma padaria Um shopping Até uma vez Eu vi um cachorro Numa igreja Isso eu não vi ainda Mas acredito E isso nunca Aconteceria na Rússia Eu gosto muito Dessa atitude Eu também Em um dos vídeos Falei chocada Sobre isso Porque para nós Isso é chocante Por quê? Porque a Rússia É o país dos gatos Então tem essa Grande diferença Que a Rússia Eu acho que é País número 3 Tipo no topo Dos países dos 3 Do mundo Pela quantidade Dos gatos Por pessoa No país Os cachorros Eu acho que É muito mais Raros na Rússia Do que os gatos E não tem Infraestrutura Tanto E quando eu cheguei Eu lembro muito bem Que ainda Eu estou rindo Muito dessa palavra E esse lugar Para os cachorros Você já ouviu Sobre cachoródromo? Não Cachoródromo É tipo sambódromo Sim Só para os cachorros Ah e lá Tem carnaval Os cachorros Ah eu assistirei Geralmente Eu não sei Nas outras cidades Vocês aliás Me falam Como na sua cidade Mas em São Paulo Quase qualquer parque Na cidade Tipo grandes parques Alguns tipo Grupoeira Algumas outras Tem algum lugar No canto Que se chama cachoródromo Ele é fechado Para as outras pessoas E lá dentro Tem tipo Um monte de tipos De diversões Para os cachorros Tem algum tunel Para correr Algumas coisas Para pular E lá As pessoas Deixam os cachorros livres Tem E isso pode deixar Grave Sim 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 E os cachorros lá Somente Criam Sua felicidade Aleatória E eu lembro Eu cheguei Em algum parque E lá na entrada Tem essa placa Com direção E escrito Cachoródromo Eu fiquei tipo Ué Eu sei que Os gatos também existem No Brasil Mas os cachorros Aqui em São Paulo De todos os tipos De todos os tamanhos De todos os cores De todos os outros E aqui Tem muitos lugares Tipo Pet friendly Escrito geralmente Na entrada Até no correio Eu vou Para o correio Para retirar Coisas da caixa postal Ou alguma coisa Sempre tem alguém Com cachorro Eu acho Você vai entrar Para o correio Com cachorro Na Rússia Você vai voar Primeiro Do correio Depois do seu cachorro Através de você Eu também gosto Como Muitas vezes Que algumas outras pessoas Vêm para Dar um pet Sim Carinho 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 Ao cachorro E todo mundo Está feliz Não tem tipo Essa Ah não Não aproxime Fique lá E como as crianças É a mesma coisa Sim Eu ouvi falar De amigas Que tem crianças Que elas Vêm essa diferença Que todo mundo Está feliz Não tem pessoas Que estão queixando De uma criança E é normal Tipo A parte da vida São amigos russos Ou brasileiros Que tem crianças Aqui Tipo Um casal Por exemplo Que ela é russa Ele é brasileiro Então Ela vai ver Diferença Mais forte Sim Vai ver Essa diferença De como se tratam As crianças Lá e aqui Sim Eu já tinha também Vídeo no meu canal Falando sobre esse assunto Que na Rússia As pessoas Tem uma coisa Muito estranha Sobre as crianças Na Rússia As pessoas estão esperando Que a criança Vai ter atitude De pessoa adulta Tipo No lugar público Criança Não pode Agir como criança Não gritar Não rir Não falar alto Só ficar sentado Melhor ficar em casa Ou até ficar em casa Melhor sim Isso existe muito Mas no Brasil não Crianças Aqui é super mais Muito mais livre Sim Eu sei Sobre o que Vocês estão pensando Será que Essa Rússia linda Está solteira Porque as pessoas Frequentemente Perguntam Você tem alguma amiga Rússia solteira Aqui no Brasil Mas gente Eu vou Não sei Sempre todo mundo Tem chance Peraí Mas a Irina Já não só chegou No Brasil Ela também Levou mais uma pessoa Motivou mais um Russo Mudar pra aqui Sim Eu motivei Eu levei o meu namorado Que até esse momento Ele nunca tinha saído Da Rússia Nossa senhora E o primeiro país Que ele conheceu A parte da Rússia Foi o Brasil E ele não fala português Então Olha lá Como que é Quanto tempo ele já está aqui? Quatro meses Então Você chegou sozinha Por trabalho E depois Mandou mensagem pra ele Bem Sim Eu gostei Eu gostei Eu queria compartilhar Essa experiência Com ele também E ele também Veio Temos uma história Que muitos amigos brasileiros Gostam dela Que Fomos a Santos Que está perto E que O oceano Mais O mar Mais perto De São Paulo Primeiro Maravilhoso Que eu gosto muito De museu do café Lá De museu do Pelé A gente Passou muitas horas Lá E também Queríamos aproveitar Para ir para a praia Ele Veio para a praia E falou Que é uma praia De paraíso Eu quero morar aqui Vamos mudar De São Paulo Quem está de Santos Não fica fingida Gente Vamos falar a verdade A gente já sabe Sabe de nada Inocente O Santos É uma cidade Incrível Mas Geralmente Ninguém vai para o Santos Para a praia Exatamente Para a praia De paraíso Sabe Para a praia No centro do Santos Aquela praia Que Exatamente Fica no centro Da cidade Mas Ele estava lá Tipo Correndo Cabelos para trás Vem paraíso Vento E falar Vou ficar aqui Eu quero morar aqui É um paraíso É maravilhoso Mas sabe Que tem mais praias No Brasil Se não É claro Tipo Eu acho Que para alguém Do Brasil Isso é meio Que é coisa do gringo Sabe As pessoas falam Coisa do gringo Mas se tem Tipo Dicas Qual Sua opinião Seria Praia De paraíso Sim Não Mas cada um Tem Se eu gosto Geralmente Claro Que Falam sobre as praias No Nordeste Mas Aí depende Eu também Não sei Eu não conheço Bem o litoral De São Paulo Sempre tem O litoral Norte De São Paulo E lá Para o lado Do Rio de Janeiro Que as pessoas Falam muito Mas eu nunca fui lá Para um russo Médio Do interior Que nunca Vigilou fora Mas ele já foi Nas praias Não sei Na Rússia Talvez Então Para ele O Santos É a melhor praia Que existe Do mundo Número 1 Na lista Fernando De Naronia Está descansando No lado Lá Mas você sabe Que a praia De Soti Não é com areia É com pedra Sim Sim A praia Que pelo menos Tem areia Já é um paraíso Sim Na Rússia Você não vai dizer Nada sobre a comida Ah Comida Certo Tava demorado Tava demorado Como falei Que eu vim Em inverno Quando você tem Tudo Muito caro E que Quase não tem Nenhum sabor E você Maçã e banana Duas coisas Sim E tomate de plástico Que parece mais Ser do plástico E eu vejo Nessas feiras Essa quantidade De frutas De todos Tipos Que até Nem conheci antes Então Ainda agora Tem frutos Que eu não tinha conhecido E cada vez Que eu vou Para uma feira Eu tento de comprar Alguma coisa nova Ou provar Alguma coisa nova Lá Comigo mesma coisa Não caramba Eu já moro aqui Quatro anos E ainda Como que chama Essa coisa Isso é fruta vegetal É uma banana Eu compro uma fruta E eu não gosto Tanto dela Para comer Eu deixo Para fazer Uma caipirinha Mas é Que prático Olha só Uma dica Uma dica Mas isso é Isso é como funciona Porque no Brasil Para nós russos Há uma visão Das frutas Eu acho Que é um pouco Diferente Na Rússia A gente fala Ah fruta E a gente come Fruta Só quando É somente Uma coisa doce Que você come Praticamente Crua Mas no Brasil Tem fruta Para cozinhar Tem fruta Para comer Tem fruta Para fazer Vitamina Ou sucos Tem fruta Para fazer Caperinha E mais Algumas Outras Necessidades Pela quantidade Dos frutos No Brasil Tem muitos Diferentes Jeitos De usar É por isso Que alguma fruta Pode ser melhor Para Para cozinhar Para preparar Alguma coisa Para comer Crua Sim Sim Mesmo Então eu já comecei Sim Você já pegou Um jeito Mesma coisa Pela quantidade De opções Das bananas Que tem aqui Algumas bananas Para fritar Para comer Fritos Eu amo Eu amo Cebola Como alguma coisa Não tem lá Não tem lá Não tem lá Não a gente tem um tipo De banana Um tipo De banana Que se chama Banana Só E ninguém Cozinha banana Eu gosto de bananas fritas É só comer assim É só E agora Uma coisa Importantíssima Sem essa coisa Difícil imaginar A vida no Brasil É um exame De brasilidade Agora mesmo Estamos em fevereiro Está chegando Carnaval O carnaval Não é festa junina E você ainda Não viu O carnaval de rua O que você viu? Eu vi Carnaval No sambódromo Porque no ano passado Não tinha Carnaval de rua Não tinha Carnaval de rua Mas esse ano Eu estou muito emocionada Para participar E para ver O carnaval de rua E também estamos Meio Ansiosos Para Para todas Essas Para o carnaval Começar Por exemplo Já fomos Ao ensaio técnico No sambódromo Eu nem sabia Que isso existe Que existe E recentemente Eu estou abrindo Instagram Eu deixo as fotos Da Irina Lá Na repetição Está acontecendo Lá Eu também não sabia Que um amigo Me convidou Que tem A parte do sambódromo Tem esses ensaios técnicos E é gratuito E que você Pode ir até De graça Até a engenharia Sao na testa Bora De graça Ficar Não somente Nas arquibancadas Mas muito perto Dos artistas No sambódromo Esses lugares Ficariam caríssimos Nossa Essa mulher Realmente está Interessada Pela cultura brasileira O que eu posso dizer Gente Então Você tem planos Ir para o sambódromo Também Ir para o carnaval de rua Carnaval de rua E vai preparar Fantasias Vai ter algumas Essas Pode me dar Alguma dica Oi Nossa senhora Os brasileiros gostam Criar fantasias Estimáticas E para os casais E para tudo Nossa senhora Tem qualquer coisa Pode somente Botar o glitter De cabeça ao pé No todo o corpo Já também Considerado fantasia Então você vai fazer tudo Vou fazer tudo Vou fazer tudo E como foi Nessa repetição Como que chama? Ensaio técnico Ensaio técnico Foi maravilhoso Com muito menos Fantasias Do que Seria no sambódromo Ah e mais para as danças Mais para as danças E para que eles possam medir Tipo os tempos Para cada escola passar Eu gostei muito Que eles estavam Sem fantasia Quando todo mundo Está com fantasia Claro que é um show Eu nem vou dizer isso Um famoso em todo mundo Mas olhando Para todas as pessoas Sem fantasia Eu apreciei Que pessoas Muito diferentes Tipo De todos Cores Tamanhos De todas as idades Você tem tipo Uma criança Pequenininha E uma senhora Idosa E todo mundo Unido Por esse Esse mesmo ritmo Eu gostei muito Eu aconselho Para todo mundo Eu não estou chorando não Mas nunca parei Para pensar nisso Porque realmente Quando você Assiste Parada No sambódromo Ou algo assim Geralmente As pessoas Cheias De fantasias Que você Só consegue ver O rosto Às vezes Sim Mas lá No ensaio Você consegue ver Que tem todo tipo De pessoas E nem sempre Você consegue ver Todas essas diferenças Num desfile É claro Porque lá No momento de desfile Já muita coisa Acontece Já é um show Aqui música Aqui isso Aqui isso Aqui isso E você Nem percebe Todas as detalhes É claro Eu também pensei Que se na Praça Vermelha Tivesse um desfile carnavalesco Em vez de desfile militar Nosso país Seria muito mais feliz Me fala Isso é um outro assunto E vocês lembram Que eu já falei Alguma coisa parecida Para você só imaginar Que eu não sou única E a gente não falou disso Antes do vídeo É que Muita gente Na Rússia Não São Apaixonadas Pela Parada De tanques Ou Eu prefiro As pessoas De fantasia Na verdade Eu assistiria Carnaval Na Praça Vermelha Cada ano Isso não é uma opinião Rara Sabe Muito pelo contrário Eu acho Que eu não tenho Praticamente Nenhum amigo Quem Foi Para Essa parada No 9 de maio Para assistir Na Praça Vermelha As vibes Militares Não estão Positivas Sabe Tipo Existem tipo As pessoas Geralmente Não sorrem E depois Dão a pergunta Por que os russos Não sorrem Viu Mas estamos agora No Brasil Não agora É orada Essa é outra Realidade Outro planeta Aquela Do filme Avatar Que Isso é uma propaganda Do filme Avatar De graça Virou Que é mal que de graça Sim, sim, sim Paga Por favor A gente tem um monte De coisa para fazer A gente tem que preparar Fantasia Para você Será que A gente até vai Para o Sambódromo Porque eu também quero Se a gente vai Vou fazer vídeo Para vocês Gente Ah, ótimo Como Como vai ser Tudo Ah, é Com música Com todas Essas Glitter Coisas brilhantes Fantasias E você já Já tem uma Fantasia preparada? Não Eu tenho um monte De detalhes Mas alguma Fantasia Concreta Que tipo Isso é Fantasia De tomate De tomate De tomate Então vamos Quem quer ver Olga Numa fantasia De tomate Deixe um comentário Lá Irina Você é estrela Desse vídeo Estou muito feliz Estou muito feliz Que você aceitou E a gente Pode fazer Perguntas Para a nossa estrela Nos comentários E se você quer Mais vídeos Que a gente Vai fazer juntos Ou pode ser Eu vou levar Ir para algum lugar No Brasil Para mostrar Alguma coisa Alguma coisa Nova Sim Também Dá para fazer Isso Manda todas As ideias Nos comentários Não fica tímido Aqui no Brasil A gente não faz isso Muito obrigada Gente Espero que vocês Gostaram Da nossa conversa E muito obrigada Por me convidar Prazer todo meu Beijo no coração Tchau Tchau